4h40 da manhã, primeiro dia em casa Ela mamou muito o olho Mas continua acordando pra mamar mais Gente, eu tô na fase da apojadura Lu tá aqui, ordenhando Por isso que eu tô com essa cara, querido A cara de mãe de apojadura E ela tá aqui super guerreira Segurando firme, porque ela tem uma gulazinha Mas tá tudo caminhando Como toda mamãe que fica em apojadura A gente fica exausta Toda mamãe que amamenta exclusivamente Não tem pra onde correr Mas ela tá aqui firme e forte Nessa batalha, jogando duro É, minha gente, é choro Com sono e choro E dou nada do choro Dô nos peitos Dô nos peitos, tremendeiro, enjoo Mas vai passar Nossa mantra é Tudo passa Vambora Essa noite foi bem puxada E não dormiu Só quis mamar Eu tô com meus seios assados E eu não consigo dormir Porque ela não dorme Dá pra ver minha cara Mas ela tá bem Eu esqueci o que eu ia falar A gente tá ordenhando leite Mas ela mama muito, gente Muito, 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 muito O tempo que eu posso Que ela tirar, tipo, 30 minutos de sono Eu tento cochilar Mas eu não consigo Tô sendo bem puxada Esses primeiros dias Não vai dar certo Olá, gente Hoje, dia 30 Foi a primeira vez que eu consegui dormir Quatro horas seguidas Tava sem dormir já Alguns dias Tava bem exaustivo Tô aqui no processo de amamentação Que é um processo difícil Mas tá dando certo Com muita perseverança Tô com o Lys aqui no meu peito Mamando agora E essa luz vermelha É a pediatra de Lys Que indicou Pra todo momento de amamentação À noite A gente não acender a luz Amarela, né? Pra não despertar ela A gente usa essa luzinha vermelha E hoje eu vou dar O primeiro banho de Lys Desde que ela nasceu E vou mostrar pra vocês Vai tomar banho com o papai Quatro dias Vai dar banho A cabecinha A cabecinha Vai tomar banho com o papai O trocador Saúde, papai Saúde, amor da minha vida E aí tá presionando Pra ver o papai Tem um pouquinho de cocô aí Pra você É? E vai limpar? Pra você Cadê, meu gente? E se perdeu É, a gente preferiu Dar o banho Mandar ela depois de quatro dias De nascida Ai, filha Desabotou toda a mão Desabotou É Peraí, papai Peraí Que isso? Puxa Puxa o bracinho Ajude o papai Aê 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 Filhinha Tira a frada Tira a frada Não, não Tem que desabotuar Não é puxando por baixo Não, não Puxando a barça aqui Ah, tá Não tá precisando de querer Não é, papai Deixa o papai Trocar, gente Tem aí um pouco Besteirinha Fala demais Toma banho e tabacuda Ei Eu tomo banho com o papai Ei Ai, Deus Fala quieta, viu Plena Vamos tomar banho com o papai Se vai ficar com o papai Ah, patela fiance Ah, patela Julh constitution Fala Outro Low Mãe, vai dando aqui pra Léo. Mãe, vai dando aqui pra Léo aí, aí o pescocinho, amor, cheguei com o bumbum. Mãe, vai dando aqui pra Léo. 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 Tô com dois negócios sugando meu peito aqui. Porque meu leite, ele está vazando, assim. Ele molhou a cama toda. Molhou minha roupa toda. Agora, já já, que a gente tá aqui com o lixo no colo. Daqui a pouquinho, minha consultora de amamentação tá vindo. Tentei tirar leite. Essa noite, simplesmente, eu ordenei 120ml de leite pra ela. Pra madrugada, pra eu conseguir dormir um pouco. E ela, era pra ter duas mamadas. 60 e 60. Ela tomou 120 tudo de uma vez só. Minha filha é dessas. Estamos prestes a estar atrasadas para ir pro pediatra. Primeiro dia de pediatra de Liz. E ela fez o quê? Aguou com aquilo que eu tinha colocado nela. Incrível. Tá muito incrível, minha filha, essa cagada que você deu. E aí, agora eu vou trocar de roupa. Vou ter uma outra roupinha ali em cima. E para essa cagada. Aqui, eu tava toda pronta, já não tô mais. Também. Incrível. É, minha gente, troquei Liz. Para nada. Ela deu outra cagada no carro. Uma cagada, barril de mil. Né, amor? E aí, a gente vai chegar na médica como? A criança toda cagada. Não é? Vai ter que ser assim mesmo. Porque se não fosse comigo, não ia... Olha, minha filha, me valeu. Você toda bonitinha, cheirosinha, mãe. É cagada mesmo. Como é que é, mãe? O pai caga toda hora. A mãe caga toda hora e pega. E ela não ia ser o contrário. Você caga, 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 caga da estrela comigo. Você já tá gravando, não é? Rapaz, eles comem e cagam a gente na mesma hora. Minha filha, eu acabei. Ah, você não te contei antes da pediátrica. Eu acabei de trocar, velho. O que passa na cabeça dela? Eu acabei. Ela cagou. Você tá mamando e cagou de novo. Você não tem piedade de sua mãe. Essa é a situação da mãe. Olha isso aqui que apareceu na minha cara hoje, gente. Só porque você tá completando uma semana de vida, minha filha. Gente, eu não consigo filmar porque eu tô com os peitos lá de fora. Nessa madrugada, meu peito tá vazando muito leite. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Mas tá vazando muito. E eu dormi em duas poças de leite. Literalmente. Acordei lá e falei, amor, pô. Pega a toalha porque eu tô morrendo de frio. Eu tô no meio do leite. E eu tô ainda assim, toda de leite. Porque eu não consegui tomar banho. Consegui comer ainda. São duas horas da tarde. E, enfim, Léo deu banho em liso agora. Olha aí como eu gosto de banho. Uma salizinha no corpo. Olha que coisa gostosa. Olha. Olha o pescocinho, filho. A gente trocou ela. Tem alguns remédios que ela tá tomando já pra prevenir algumas coisas. Eu tô aqui dando de mamar. Esperando a princesa dormir pra eu poder tomar um banho. E comer. Hello, minha gente. Estamos aqui na bagunça da brinquedoteca de Dona Liz. Que a médica pediatra dela pediu pra quando ela começasse a ficar mais acesinha. Hoje ela tá com nove dias, eu acho. Pra colocar ela aqui no tapete da brinquedoteca. Pra ela poder começar a interagir. Ela tá aqui, ó. Olha que ela gostou da zebra. Né, minha filha? Olha eu. Eu gostei. Eu gostei da zebra, minha mãe. Aí tamo aqui. Olha, minha espinha maravilhosa. Pronto, pronto, pronto. Você quer o quê? Você quer o quê, Chora? Você quer o quê? Você quer o quê? Você é doida? Você quer desagradar? Gente, essa noite foi puxada. Liz ficou de sete da noite até três horas da manhã no meu peito. Literalmente. Não saía. Foi muito cansativo. E aí chegou um momento que eu achei que eu tava sem leite já. Porque entrei em desespero. Vou tá aqui. A gente não dormiu. Tirando muito leite, né? Eu tô explicando aqui pra ela. Que essa fase, o bebê busca a mãe. Não é só pelo leite. Busca o calor do corpo. Busca a batida do coração. Busca o contato. E Liz é uma gulosinha, como vários outros bebês. Por isso, essa fase inicial, ela é tão difícil. A gente não pode esquecer a esterogestação. Que é uma teoria que diz que a gravidez não são só nove meses. São doze. Os três primeiros meses, o bebê busca a mãe por todas as necessidades dele. E isso não é fácil. Isso é cansativo. Eu tô aqui com a mãe, com a mama super produtiva. Super cansada ela tá. Por quê? Porque é normal. Porque ela se dedicou realmente a ficar, atender as necessidades do bebê dela. E tem uma vovó aqui, minha gente, que se vocês tiverem essa vovó fantástica, né? Fazendo, cumprindo o papel dela de rede de apoio. Não só rede. Essa daqui é um apoio completo. É mesmo. Na verdade, e isso faz parte de todo o processo, né? E Lori tá realmente abraçando a maternidade como deve ser. E tá tudo dentro do esperado. Gente, Liz, é muito vilosa. Muito. A gente tava falando aqui que ela é como se fosse um menino. Ela tem padrão de menino de 4 quilos. Só pra vocês terem noção. E não é desde agora, não. É desde o primeiro dia que a gente avaliou. Ela não para. Lori tá exausta. E aí, então entra no banho. Nossa, passando. Ela não para. Saúde, saúde, papai. Saúde, papai. É. É pra papai. Meu Deus. Enquanto ela mama, a gente corta a unha. Que é o único momento que conseguimos cortar a unha desta criança. É, mamãe. Ótimo. Hoje é dia de levar Liz no osteopata. A pediatra pediu pra gente marcar uma consulta com o osteopata. Pra ver a coluninha, as coisinhas, né? Pra ver se tá tudo certinho. Estamos indo lá. Eu ainda tô procurando blusinhas de botão na frente. Pra ser mais prático na hora de amamentar. Shortinho. Porque eu não sei as calças que tão dando em mim. E... Tens. Pra ficar confortável. Simbora. Estamos aqui com o doutor Youssef. É o meu, gente? Beleza. A gente tá fazendo osteopatia preventiva. Não é isso? Isso. O osteopatia preventiva. Que a doutora Laís, que é a pediatra dela, indicou pra gente fazer. Ela tá aqui dormindo fazendo osteopatia. Maravilhosa. Então, voltamos pra casa. Tudo certo com Liz. Graças a Deus. A nossa pediatra da osteopatia foi tudo certo. E é isso. Esse vídeo de hoje foram os primeiros dias no hospital de Liz. Desde o dia do nascimento dela. Até o primeiro dia dela aqui em casa. Tchau, tchau.